O que é a infância? Esta que nasceu a partir do século XX e registrou claramente a influência do que vai acontecendo durante os primeiros 5, 6 anos de vida da criança e o futuro dela. Obviamente no sentido de formar uma personalidade, de formar um software, uma razão própria que sofre a influência da linguagem, sofre a influência da cultura, sofre a influência principalmente da família e também dos meios de comunicação, da televisão e de tudo mais. E as crianças então padecem de experiências de vida que podem ser muito marcantes e que não são obrigatoriamente as punições que elas recebem por parte dos pais, porque pequenas broncas ou castigos ou mesmo um tapinha no bumbum, nada disso representa trauma. Trauma é uma palavra que envolve alguma marca e vai deixar desdobramentos posteriores e desdobramentos no futuro. Isso não é o que acontece com pequenas violências ou pequena agressão. Na realidade, trauma mesmo é, por exemplo, uma queimadura grave, extensa, que faz com que a criança tenha que ficar meses internada num hospital. Grave mesmo é estupro, violência sexual e coisas terríveis desse tipo que obviamente a criança registra e pode marcar severamente o seu futuro. Por causa desse negócio da influência dos traumas sobre o futuro psicológico das crianças, muitos pais acabaram perdendo a coragem de educar. Quer dizer, eles perdem a firmeza, perdem a determinação, perdem a força porque eles ficam com medo de passar do ponto. E de fato tem que prestar atenção porque algumas crianças mais delicadas precisam ser tratadas com mais cuidado mesmo, porque passa-se do ponto com facilidade e a criança é mais delicada. Então, filhos diferentes exigem tratamentos diferentes, mas isso não impede que os pais tenham que ser firmes para transmitir à nova geração os usos e costumes da comunidade e ter firmeza para passar esse básico de valores de tanto morais quanto de etiqueta, quanto de, vamos dizer assim, de normas de comportamento, disciplina, etc. Agora, é preciso também uma cautela muito grande com o que a gente vê na vida adulta, com as pessoas muito adultas, muito folgadas, que gostam muito de atribuir aos seus traumas de infância às coisas que elas não conseguem fazer na vida adulta. Então, elas ficam colocando-se como se elas não fossem capazes de agir do jeito que gostariam, porque os pais são os culpados, porque fizeram tantas e tais coisas para elas na infância e isso deixou elas fracas, inseguras, vamos dizer assim, marcadas. Esta é uma visão oportunista de alguns adultos que resolvem, parece que, ficar faturando em cima das suas limitações, acusando os pais ou acusando quem quer que seja, como se eles fossem responsáveis por aquilo que elas não sabem ou não têm força para fazer depois de adultos. Então, essa coisa de eu fiquei assim por causa disso ou daquilo, me parece muita folga. A gente ficou assim, mas tem que arrumar um jeito de deixar de ser assim. A gente tem que trabalhar para evoluir e não simplesmente ficar sentado em cima dos traumas e mandando faturas em cima das pessoas, cobrando, vamos dizer, indenização por traumas que teriam marcado a gente desta maneira. Muito bem. Vamos agora, então, ao nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Alô? Alô? Qual é o seu nome? Marcos. Pois não, Marcos. Quantos anos você tem? 51. Pois não. Então, eu mandei até um e-mail para vocês. Pois não. Falando da vontade que muitos homens têm de ver as suas esposas com outros homens, num ato sexual, e até participando desse ato. Então, assim, com a minha dúvida, será que só eu sou diferente? Ou todo esse monte de homens que tem em São Paulo, no Brasil, tem essa vontade também? Queria tirar um pouco de dúvida a respeito disso. Então, você sempre teve esse tipo de fantasia, Omar? Sempre tive esse tipo de fantasia. Então, Marcos, mas o que eu queria saber é o seguinte, você chegou a propor alguma coisa desse tipo para sua mulher? Sim, propus já há algum tempo, propus de novo agora, e a gente está até tendo um entendimento, né? Pode ser que isso ocorra de uma forma rápida ou não, né? Você está casado há quanto tempo? Há 22 anos. Sim. E a vida sexual do casal é boa? Muito boa. Muito boa. Sim. Já tivemos os altos e baixos, né? Em 22 anos, sempre tivemos os altos e baixos. Altos e baixos do ponto de vista sexual ou do ponto de vista do casamento? Sexual e do casamento também. Do casamento também. Mas eu posso afirmar que nesse momento é muito bom. Você sabe que o que acaba acontecendo é que muitas vezes os homens gostam de imaginar suas mulheres com outros homens porque parece que elas deixam de ser aquelas figuras puras ou a figura amada para se transformar em uma mulher qualquer e por isso mesmo uma mulher sexualmente mais atraente, né? Você tem essa sensação que se imaginar sua mulher com outro homem tira um pouco pelo menos mas naquele momento, vamos dizer assim, o caráter dela como esposa, como mãe, etc. E fica uma mulher mais vulgar, mais, vamos dizer, cria um clima mais picante, mais de baixaria? Não, não. Eu não penso dessa maneira. Como é que você pensa? Eu gostaria que, por exemplo, ela... Eu fui o único homem na vida dela até hoje. Isso com certeza. E acho que não... Você vê que ela tivesse outras experiências, né? Mas queria que... Mas na realidade você... Mas você quer estar presente, né? Ou não? Sim, sempre presente. Então, quer dizer, na verdade é outra experiência, mas com controle seu. E na verdade isso funciona como alguma coisa que excita a você, né? É, pode ser. Talvez mais a você até do que ela, porque ela está até relutante aí. Você já faz tempo que vem propondo isso e ainda não se... Então, quer dizer, parece que é mais atraente para você até do que para ela, né? É, para mim no momento é mais atraente, né? Claro. Para ela ainda eu acredito que existem algumas barreiras, né? É, mas não sei se é só barreira. A impressão que dá é que isso na verdade atrai mais o homem. Eu acho que tem vários aspectos. Tem o elemento que o ciúme é uma frutizil, que se imaginar ela com outro homem e pode aumentar o seu desejo por ela. O ciúme é um elemento afrodisíaco. Isso não tem dúvida nenhuma, né? E se ela é uma mulher muito séria, muito... Esse elemento afrodisíaco do ciúme não fica presente. Agora, se tiver um outro homem na parada, fica. Fica uma espécie de disputa para ver quem é melhor, quem é mais competente, quem é capaz de, vamos dizer assim, de fazer mais bem feito a atividade sexual. Então, há um campeonato, uma competição, e isso pode ativar, sim. A impressão que dá... Você é um cara mais sério ou mais mulherengo? Você tem muitas mulheres ou não? É. Durante o casamento? Já tive, sim. Não vou negar, não. Mas não no momento é mais calmo? Não. No momento eu só estou com a minha esposa. Então, eu acho que também é uma característica... Esse tipo de fantasia, na minha experiência, é sempre de homens que, sabe, em vez de ficar trocando de mulher, você renova a sua mulher através de outro homem que aparece na vida dela. Essa é uma possibilidade. Acho que elemento do ciúme é importante também. Acho que, por exemplo, não é em muitos homens, mas um bom número de homens tem esse tipo de fantasia. A maior parte dos homens é em fantasia inversa. De ter uma terceira pessoa na cama, sim, mas uma outra mulher e não um outro homem. E aí, até para falar a verdade, é mais fácil que a mulher tope isso do que realmente um outro homem na cama. A maior parte das pessoas vai ficar meio chocada até, mas eu acho que a própria mulher prefere outra mulher na cama do que um outro homem. Eu agradeço muito a sua participação. Eu tenho um e-mail da Sueli que diz o seguinte. Doutor Gicovati, tenho 44 anos, sou divorciada, meus filhos já estão criados e minha vida financeira é estável. Eu adoro a solidão. Não tenho grandes projetos de vida, não namoro, poucas vezes saio de casa para me divertir. Para mim, se minha família está bem, não preciso de mais nada. Será que estou depressiva ou simplesmente não me adequo a uma sociedade que acredita que vencer, produzir e consumir cada vez mais seja o único caminho para ser feliz? Ou seja, na realidade, eu acho que se de fato você fica bem com uma vida mais simples, mais calma em casa, você com os seus pensamentos, com as suas ocupações e só pensando um pouquinho na família, quer dizer, no caso dos filhos, sem nenhuma necessidade sentimental, gostando de ficar bem sozinho, é sorte sua. Na verdade, isso é uma condição até privilegiada, porque você, na verdade, depende de muito poucas coisas para se sentir bem. Então, você acaba numa situação muito melhor que a maioria das pessoas, porque muito melhor do que ter muitas coisas na vida é precisar de pouco. Você diz que não precisa de mais nada, só a família tendo bem, você em casa, na boa, poucas coisas te divertem fora de casa e você fica muito bem calma. Eu não acho que é a depressão, não. Se você se sente bem, se você não se sente amargurada, se dorme bem, tem bom apetite, não há nenhum sinal de depressão. É simplesmente um modo de pensar no qual você vive muito tranquila e, de alguma maneira, acomodada no fato de que você decidiu ficar, vamos dizer, no mínimo, fazer a sua vida gravitar em torno do básico e do mínimo. Sorte sua. Poucas pessoas conseguem isso, que é uma vida que a maior parte das pessoas acha tediosa, sem graça, sem entusiasmo, sem interesse. Mas se você acha que está tudo bem, não tem por que você usar como comparação o padrão médio das pessoas, que busca realmente sucesso, avanços progressivos, consumismo cada vez maior. Então, se você está bem assim, sorte mesmo e boa sorte e felicidade para você. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor. Meu nome é Maria. Pois não, Maria. Eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu lhe admiro muito. Estou muito contente de estar nesse programa. Se é que eu posso estar contente por alguma coisa. Pois, claro que pode. Mesmo que esteja mal, pode estar sempre contente por alguma coisa. Doutor Flávio Gicovatti, eu tenho 67 anos e só agora eu descobri que o meu pânico se agrava por eu ter muito, muito medo, muito medo de tudo. Eu sempre disse a minha vida inteira que eu não tinha medo de nada, eu só tinha medo de enlouquecer. E agora eu estou vendo que eu tenho medo de tudo. Tudo me amizou. Mas sempre foi assim ou você ficou com mais medo agora? Olha, dos 13, 14 anos, eu já tinha depressão. Eu chorava dia e noite, só que naquela época ninguém sabia o que era isso. Então eu fui a médicos, eu fui a centro espírita, fui macumbeiro, homem que benzia, tudo isso. Tudo isso só complicou mais. Quando eu casei, daí uns dois, três anos eu comecei a ter algo mais forte do que a depressão. Eu tinha momentos de pavor, um pavor que a primeira vez me fez correr quase sem roupa pela rua, desesperada, gritando pelo amor de Deus para me ajudar. Quantos anos você tinha? Aí eu já devia ter uns 30 anos. E como é que você achava que não tinha medo de nada? Então, não, eu sempre, mas é agora que eu percebo que é o medo, que é por causa do medo. Não sabia que era por causa do medo. Agora, tem fase depois, quando sai da depressão, que fica sem medo? Tenho, tenho, faz. E aí fica ativa? Mas tomando medicamento, quer dizer, a vida inteira eu tomei medicamento. A vida toda. Você não passou nenhum período sem tomar remédio? Não, nenhum. Quando eu fico sem tomar, daí dois, três meses esse pânico volta e forte. E quando eu tomo remédio, fica bem? Fico melhor, fico bem. Só que agora nem com remédio está resolvendo muito. Ultimamente, agora que eu descobri que era medo, porque quando eu vejo uma situação de desgraça na televisão, ou meus filhos têm algum problema que eu não posso resolver, ou uma amiga minha tem alguma coisa, aí dá o pânico. E agora que eu percebi que é medo, medo tem tudo. Mas você não é bem medo. Eu acho que o problema parece ser mais depressão. O medo é um sintoma da depressão. E depressão eu sempre tive. Então, mas eu acho que o medo é um sintoma da depressão. Eu acho que talvez está ficando mais claro, na sua depressão, a manifestação do medo. Mas eu acho que o medo não é uma doença em si. O medo é um sintoma de alguma outra coisa. Um pouco de medo todos temos, né? Nós temos medo, nós temos medo inclusive com toda a razão, porque estamos todos sujeitos a tudo que há de ruim no mundo. Então, ninguém tem certificado de garantia, porque só Deus pode assinar esse certificado e Ele não anda fazendo isso também. Então, na realidade, todos estamos sujeitos a todo tipo de contratempo e por isso mesmo podemos ter medo. A não ser que a gente consiga, e aí talvez seja o palpite que eu estou tentando dar a você, né? Ter uma certa docilidade, né? E aceitar que a vida é assim mesmo, que a gente vive num tobogã, que tudo pode acontecer e esperar para sofrer quando acontece. Porque se a gente ficar tentando se precaver sempre com antecipação, como é que a gente vai se virar quando a situação fica difícil? O que a gente vai fazer quando um filho fica doente? Quando a gente ficar muito ruim de saúde? Quando a gente envelhecer demais? A gente não consegue viver. Tem que deixar o negócio andar e deixar por conta do destino. Quer dizer, a certeza faz parte da nossa condição e faz parte do bom senso aceitar com docilidade essa condição de incerteza. Além disso, evidentemente, no seu caso, por causa da depressão, tem que se medicar mesmo. E se não está funcionando bem a medicação atual, talvez o mais importante seria buscar, então, um outro tipo de tratamento, um outro tipo de medicamento, juntar, eventualmente, com um pouco de trabalho psicológico também, um pouco mais de atividade física, o que for necessário para que você consiga se livrar da depressão com isso diminuindo o medo. E aceitar um pouco mais docilmente e as adversidades, o risco de adversidade. Não é nem adversidade, porque você nem tem tido adversidade, você tem só medo que elas existam. Quando acontecer, a gente vê o que faz. Eu sempre, de brincadeira, meio digo isso, né? Eu não vou me preocupar como é que eu vou ficar na hora que o avião, se eu estiver dentro, resolver cair. Eu só vou pensar nisso na hora que ele começar a cair, porque antes disso eu vou perder tempo à toa. E, na verdade, tem que esperar as coisas acontecerem para a gente ver que providência vai tomar ou não vai tomar providência nenhuma. Muito obrigado pelo seu telefone. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor. Alô? Oi? Seu nome? Alô, Edivaldo. Boa noite, doutor. Edivaldo, boa noite, Edivaldo. Tudo bom, doutor? Tudo. Doutor, eu estava vendo o tema principal aí, que hoje seria o caso da trauma aí das crianças, né? Sim. Que foi iniciado no... Foi falado no início do programa. Sim. E eu tenho filho de 13 anos. Sim. E eu sempre fui um pai muito rígido, muito pautado pela disciplina, né? Sim. E eu estou vendo que o passar do tempo, ele... Meu filho foi apresentando, assim, um comportamento pouco alheio, com a própria responsabilidade, que eu tanto prezo, né? Que eu sempre quis buscar dele na pré-adolescência. Agora está com 13 anos. E ele continua muito alheio na escola, tal. E eu tenho... Estou com, assim, um receio de ter sido tanto quanto demasiadamente rígido com ele. E aí ele virou mais folgado? Não. E o pior é que ele não virou. Ele está se fechando. Esse é o problema. Ele se fecha, ele... Eu vou ter umas conversas com ele, ele não responde minhas perguntas. Ele parece que trava. Mas ele é sério nas coisas, nas obrigações dele? Ele é bom aluno? Não, não, não. Ele já tem... Ele é bem... Vamos se dizer assim... Bem folgado, então. Deixa as coisas levando, né? Essa é a responsabilidade que eu cobro muito dele. E que ele não desenvolveu. Não desenvolveu, quer dizer... Então, na verdade, o seu jeito muito disciplinador não foi eficiente, é isso? Não, não. Acho que não foi eficiente. E a minha preocupação hoje é que quando eu converso com ele, vou ter uma conversa justamente sobre essa responsabilidade que ele tem que começar a adquirir agora, ele se fecha. Ele não tem uma resposta, ele não responde as perguntas. Ele se fecha de uma certa maneira que ele não consegue desenvolver um diálogo comigo. Então, na verdade, ele acabou ficando com medo de você, mas não o suficiente para levar a sério as suas observações, né? E acabou, portanto, até reagindo, parece que no sentido contrário. Você vê que, na verdade, cada criança também tem uma cabeça, ela sofre outras influências. A mãe como é que é? Então, a mãe é um pouquinho mais complacente. Ela tem um pouco mais de... E ele é mais aberto com a mãe? É, mais aberto com a mãe. Sim. Você tem outros filhos? Tenho mais um, tenho um de nove anos. Também é do mesmo jeito que esse? Não. Nove anos é totalmente inverso, né? Ele tem já um desenvolvimento bem... Mais sério, mais disciplinário. Então, na verdade, é assim mesmo. Edvaldo, você vê que o que funciona para um não funciona para outro. Outras variáveis interferem além do rigor. Eu não acho que foi o excesso de disciplina sua, porque ele acabou ficando mais até indisciplinado, né? São características da personalidade dele, que pelo jeito não foram... Não se formou do jeito ideal. Ele foi ficando mais folgado. E aí são experiências pessoais dele. Se ele continuar assim, talvez vai justificar até uma necessidade, talvez, de algum tipo de ajuda psicológica para ele. Muito obrigado pela sua participação. E temos aqui um e-mail da Margarida, que escreveu para o programa. Doutor Flávio, tenho mais de 50 anos, sou viúva há 20 e tenho dois filhos já criados. Minha filha de 32 anos vive se passando por coitadinha. Ela se casou aos 23, mas se divorciou. Já está no terceiro relacionamento pós-casamento. Por escolha dela, já mudou cinco vezes de emprego e quatro vezes de casa. Ela tem uma filha de seis anos que já estudou em quatro escolas diferentes. A cada fim de semana, a menina está em casa de um dos pais ou avós. Minha filha reclama de tudo. Acha que tudo dá errado e pensa que eu devo estar à inteira disposição para socorrê-la, seja para o que for. Eu sempre trabalhei muito para criar meus filhos e agora quero reconstruir minha vida. Ajudarei minha filha sempre, mas com limites, pois acho que não devo assumir as responsabilidades que não são minhas. Estou equivocado? Margarida é outra manifestação também relacionada com o que eu falei na abertura. Na realidade, não só não está equivocada, como essa sua filha, infelizmente, cresceu bem folgada mesmo. Essa é das mais folgadas que pode, pois que muda de tudo. Só ainda não mudou de filha, o resto tudo já mudou. Mas a própria filha muda de pais, porque vai tendo relacionamentos e a menina vai tendo várias figuras masculinas aí. Ela, me parece que também não leva muito a sério a própria maternidade, se faz de vítima e bota a fatura sempre para você pagar. Pagar não no sentido só do dinheiro, mas também no sentido emocional. Quer dizer, como se ela tivesse ficado assim em decorrência da história de vida que teve, em decorrência dos chamados, traumas de infância, por força de alguma coisa, ou porque o pai morreu, ou pelo que seja, sempre existe um bom motivo para a pessoa se colocar como vítima e colocando-se como vítima atribuir responsabilidade e culpa e querer sempre alguém para lhe suprir as coisas que estão faltando como se fosse uma exigência. Eu sofri muito no passado, tenho direitos especiais no presente. Isso não é verdade e deve pagar esse tipo de chantagem sentimental. Isso é uma chantagem sentimental bem ruimzinha e que, na verdade, não tem que ser objeto de pagamento em hipótese nenhuma. Só faça para ela aquilo que você acha razoável, nem mesmo sempre ajudarei. Ajudarei dentro de limites muito estreitos, aquilo que for razoável, senão não faça nada. Cuida da sua vida. Temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor. Carlos. Carlos, pois não? Fala aqui em Brasília. Carlos, é o seguinte, é porque eu estou fazendo muitos concursos atualmente, e eu percebo que ao longo do que vai passando o tempo, os concursos, a autoestima vai baixando. O que você faz? O que vai baixando? Vai baixando o quê? A autoestima. A autoestima. É porque você faz, alguns não passam em alguns, classifiquem outros, mas não chamam. Então, a minha dúvida é o seguinte, se a idade vai passando e a gente desanima, ou os concursos são mais difíceis e aí eu quero a maior seleção. Quantos anos você tem, Carlos? 36. 36? É, eu já tenho um emprego público, mas é aquela ideia de melhorar sempre. Então, algumas pessoas falam assim, pô, você reclama, carrega cheia, porque você já tem emprego. Ou seja, isso tem. Mas assim, parece que não resolve muito. Ok, mas você está tentando um concurso específico? Você tem curso superior? Tem, tem, superior. Então, você está tentando um concurso público específico para alguma coisa em particular? Na verdade, eu tenho um sonho na questão da área de polícias, mas assim, acaba fazendo outros concursos também. Seria tirado para todo lado e acaba não passando nenhum. Sim. Quantos concursos você já fez? Olha, bastante. Até que eu passo alguns, a questão assim, eu tenho a capacidade de passar neles, o que acontece, acontece que eu, às vezes, não classifico. Estão nas vagas, às vezes, mas não chamam. Sim. Então, mas, Carlos, na verdade, é assim mesmo. Você estuda bastante ou você só está fazendo concurso? Não, estou estudando, estou, já tenho... Diminui o ritmo, é o que eu falei, eu estou preocupado pela frente, a idade, conforme, determine um pouco. Antigamente, eu estudava seis, sete horas, hoje, já não tenho mais tanta paciência. Não sei, mas você, os concursos estão todos e eles envolvem mais os mesmos assuntos? É, direito, geralmente tem direito. Quer dizer, mesmo as matérias, não é que muda muito a matéria, não, né? É verdade. Então, na realidade, eu acho que essa coisa de ficar dando tiro para todo lado tem esse perigo e esse pequeno problema, que é o de você realmente ter um certo desgaste da autoestima aí pelos resultados não tão bons, né? Mas se você se dispõe a fazer este caminho, é evidente que você sabe também que hoje os concursos públicos são cada vez mais difíceis mesmo, cada vez maior número de candidatos, porque as pessoas cada vez mais também acham que, mesmo os jovens, pensam muito frequentemente que o emprego público é uma boa, perto do que seja a vida na iniciativa privada, os salários são bons. No emprego que você está, você tem bom salário? Não tenho, o padrão aqui de Brasília é razoável. Então, os empregos têm bom salário, têm estabilidade, têm aposentadoria, enfim, coisas que cada vez mais difíceis de conseguir na vida privada. Então, o número de candidatos cresce e realmente o rigor é maior mesmo em cada um dos concursos. Agora, essa coisa da idade não tem muito cabimento, né? Porque você é moço, é chua ainda, né? O que é, é que tem que ir insistindo mesmo com determinação, e essa determinação, às vezes, se esfria. Quantos anos você está tentando fazer esse concurso? Eu acho que, efetivamente, mesmo cinco anos. Então, eu acho que você não devia desanimar de jeito nenhum e devia mesmo endurecer um pouco mais em termos de rigor com você mesmo para que você consiga, mais para diante, ainda atingir o seu objetivo, quer dizer, passar num desses concursos que vai te dar uma condição profissional melhor ainda. Não acho que tenha que abalar a autoestima se você está estudando, se você está fazendo o seu melhor, se você está dando o melhor de si, você dando o melhor de si, você tem que estar sempre bem com você mesmo. Passar ou não passar é uma questão de circunstância e isso, em algum momento, acaba se resolvendo favoravelmente. Não desiste, não toca para frente, porque vai conseguindo, provavelmente, eu espero, aquilo que você quer. Muito obrigado pela sua participação. Temos agora um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? É Silva. Silva, pois não. Doutor Gicovati, eu gostaria de saber por que algumas pessoas têm muita dificuldade de terminar relacionamento. Eu já tive um relacionamento anterior ao que eu estou hoje e tive muita dificuldade de terminar. Fiquei sufocado, abafado e não conseguia terminar o relacionamento. Quanto tempo durou esse relacionamento, Silva? Durou, em média, dois anos. Um relacionamento de namoro ou relacionamento assim que você... Não, de namoro. De namoro. Isso. E, na verdade, a dificuldade de terminar é quando você quer terminar e a moça não quer. É. E aí você fica, o quê? Preocupado em... Também, não magoar, resolver toda a situação conflituosa, por mais civilizada que fosse. Não, mas eu entendi. Você tem medo de não magoar ou não tem medo de um conflito? Não, de magoar a pessoa, de criar todo esse constrangimento a outra pessoa, né? Sim, mas sempre preocupado com o outro, né? Você se prejudica para não prejudicar a outra pessoa, é isso? Exato. E aí acaba demorando e o que você acaba fazendo também na prática? Você monta algum tipo de estratégia para a pessoa, ela pedir para terminar o namoro? Também já fiz isso. Quantos anos você tem, Silvio? 35. 35. Você já foi casado ou não? Não. Você deve ter um certo medo até de casar, né? Porque se é difícil terminar o namoro, imagina um casamento que não vai muito bem. Pois é. Vai ser mais difícil ainda, né? Pois é. Você é... Qual é o trabalho seu? Sou servidor público. Sei. Se você estivesse, por exemplo, numa empresa e estivesse num cargo, por exemplo, de gerência se tivesse que mandar embora um funcionário, você teria a mesma dificuldade? Eu já passei por isso e não uma iniciativa privada eu já coordenei uma equipe, tive que dispensar uma pessoa. Foi chato, muito chato. É a mesma coisa que a namorada ou quase a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Mas uma linhagem, né? Mesma dificuldade, né? Isso. E mesmo se tiver, por exemplo, alguém trabalhando na sua casa, uma faxineira, certa dificuldade é a mesma de demitir. É, é. Quer dizer, você se preocupa demais em não provocar sofrimento na outra pessoa, mesmo estando insatisfeito, sufocado, você não consegue... é... é só na hora de terminar ou não consegue dizer não também para outras coisas? Não, até que em outras coisas eu até consigo. Você é mais manso ou mais estourado? Não, sou manso. Manso. A sua namorada atual é estourada ou manso? Essa que você teve dificuldade de terminar. Mansa também. Mansa também. E ela ficou... Como é que ela ficou quando você terminou? Ah, ficou mal. Fiz mal. Como é que é isso? Triste. Sim. Né? Sendo que não esperava isso, essas coisas. Você não dá sinais antes de que está sufocado? A gente sempre dá na professora, mas as pessoas nem sempre percebem ou não querem ver. Não querem perceber, né? Então, aí você fica numa situação de, vamos dizer, de não querer magoar achando e outras vezes você é sempre assim como esta que não percebe quando você já está querendo cair fora? De outro relacionamento que eu tive, por exemplo, terminei de uma forma mais tranquila, assim. Sim. A que você sabia que ela ia ficar mal? Não, a que eu sabia que ia ficar mal, não. Não, nessa última, nesse último caso, você sabia? Não, aí foi uma coisa mais conflituosa para mim, né? Sim. Mas você não estava mais afim mesmo? Você não se arrependeu em momento nenhum de terminar? Não. Não. Então, na realidade é o seguinte, tem que ser um pouquinho mais firme nesse aspecto, né? Quer dizer, há uma preocupação talvez um pouco exagerada com o direito do outro e um pouco de negligência com o seu próprio direito. Quer dizer, na realidade, a gente tem que ter um pouco mais de firmeza no sentido de que o direito da outra pessoa não é maior do que o direito da gente. Não é menor, mas também não é maior. Quer dizer, num caso desse, você não está mais afim, a moça continua afim, você tem o direito de ser firme e radical porque, na verdade, não há por que você fazer qualquer tipo de concessão indevida numa situação equilibrada, de igual para igual, em que os dois estejam perfeitamente, vamos dizer, em igualdade de condições. Ela não queria a separação, mas você não tem mais interesse em manter o namoro, qualquer que seja o sofrimento, ela tem que suportar e você tem que aceitar que você vai impor esse sofrimento a ela, mas que, na realidade, também é sempre a mesma coisa, entre morte e ferido, salva-se todos, porque é muito raro que aconteça qualquer coisa mais dramática, assim, da pessoa não suportar mesmo e morrer. Isso aqui, francamente, faz muito tempo em que eu não tenho notícia de nenhuma história. Então, especialmente se a moça é educada, é mansa, quer dizer, ela vai ficar triste, vai ficar magoada, mas vai perfeitamente tolerar isso aqui. Muito bem, agradeço muito a sua participação. O Marcos nos enviou a seguinte mensagem. Doutor, tenho 47 anos e estou me divorciando. Tenho dois filhos, meu casamento começou a afundar quando minha filha nasceu há 13 anos. Ela sempre vivia doente e, depois de várias consultas, foi diagnosticada uma doença autoimune. Minha mulher parou de trabalhar e eu passei a ter dois empregos para manter o nosso padrão de vida e para pagar consultas e remédios que o plano de saúde não cobria. Minha família sempre me cobrou por eu estar ausente, afinal, trabalhava 12 horas por dia. Hoje estou fora de casa e não consigo ter contato com minha filha. Ela me ignora, certamente influenciada pela mãe. Pedi divórcio porque não queria viver ilhado em minha própria casa. Com meu outro filho, de 18 anos, tenho uma relação muito boa, mas com minha filha não há como. O que devo fazer? Ô Marcos, na realidade, você tem que, talvez, compreender que, talvez, a sua filha, de alguma maneira, esteja solidária com a mãe, que cuidou tanto dela, negligenciado, talvez por influência negativa da mãe, o fato de que você esteve ausente mais do que tudo para cumprir dupla jornada de trabalho e fora de casa e que isto era necessário para que ela pudesse ter todos os tratamentos que precisava. Na realidade, a situação fica complicada, você forçar a barra para que ela queira te ver, não acho nunca, uma coisa boa, vai ter que esperar que ela crescendo reverta a posição, talvez até um pouco pela influência do próprio irmão. Na verdade, aqui tem que ter paciência e não adianta forçar demais, porque ela ficou com algum tipo de mágoa, influenciada ou não pela mãe, e, às vezes, a menina se sente também abandonada. Você que pediu o divórcio, na verdade, talvez ela fique meio solidária com a mãe e, com isso, fique também com dificuldade de aceitar esta sua decisão e é você mesmo. Um pouquinho de paciência, aos pouquinhos, essas coisas acabam, como regra, se resolvendo. Outras vezes não se resolvem, mas é assim a vida. Não há muito o que fazer. Você fez a sua parte que foi ir atrás de buscar o dinheiro para poder cuidar da saúde da sua filha. Fez muitíssimo bem. Acho que você tem a consciência da filha por aí. Muito obrigado pelo seu e-mail e agora o ouvinte por telefone. Seu nome, por favor. Oi, Fernanda. Fernanda, pois não. Então, eu queria perguntar para o senhor a respeito de pessoas que gostam muito de mostrar grandes bondades, entendeu? E que a gente que conhece mais de perto, a gente sabe que não é tudo isso. Quantos anos você tem, Fernanda? 33. Sei. Oi? Bondades do tipo material ou de ser muito dedicada a outra pessoa? Ambas. Assim, por exemplo, uma coisa que me incomodou, né? Semana passada, uma prima nos ligou convidando-nos para ir a uma pizzaria que seria aniversário da filha, né? Ela falou, não vou dar certeza e eu não ligar amanhã. Aí, no dia seguinte, quando ela ligou, ela confirmou o convite, né? Só mudou o restaurante. Aí, uma pessoa aqui de casa falou assim, ah, eu não vou porque senão ela vai ter que pagar. Sim. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se ela está convidando, eu não me imposto de pagar, né? Até uma gentileza, é bacana. Só assim, se ela está convidando, é porque ela quer a nossa presença. Sim. É porque ela pode pagar. Sim. Aí, então, a pessoa aqui querendo, assim, dar lições, né? De bondade, de educação. Ah, não, não, então eu não vou, não vou porque senão ela tem que pagar. E aquilo me incomodou muito. E eu noto que eu convivo com algumas pessoas que têm esse tipo de atitude, né? Até uma outra moça falou assim, nossa, mas a sua prima vai ficar triste se vocês não forem. Claro. Claro. Então, assim, eu queria que o senhor, o senhor que tem tempo de divã, né? Já deve ter ouvido muita história desse tipo. Então, que o senhor pudesse dar uma pinceladinha para a gente entender melhor a situação. É. Na realidade, o que eu penso é o seguinte, ô Fernanda, as pessoas às vezes se escondem por trás de certos comportamentos de bondade, etc. Na realidade, a pessoa pode ser inibida, tímida, com vergonha, com dificuldade de socialização e com outros problemas que estão embutidos por trás. Mas como é que é essa pessoa que falou que não iria? É uma pessoa, assim, que é muito boa com todos. Mas como eu conheço de dentro de casa, eu vejo que a pessoa tem, assim, alguns desequilíbrios emocionais. Tipo? Assim, de um grão de areia ia fazer um deserto. Sim. Tempestade com um copo d'água. Dourada? É, assim, de uma coisa que é um probleminha, parece, assim, que quer morrer por causa daquilo. Sim. Isso faz chantagem sentimental também. É, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu tenho dificuldade de arrumar a casa. Então, aquilo parece que mata a pessoa. Sim. Quer dizer, eu não faço, tem coisa que a gente não faz, não é porque não quer, é porque não consegue. Sim. A gente está fazendo dentro das nossas possibilidades. Então, mas na realidade aí também aparece um outro aspecto, né? Quer dizer, uma pessoa mais legal para uso externo do que para dentro de casa. Quer dizer, fica claro que aqui a pessoa realmente tem muito comportamento mais para generoso e dedicado e preocupado, principalmente quando se trata de imagem pública e não para aquilo que realmente ela vai manifestar enquanto está no convívio íntimo. As pessoas, na verdade, quando tem discrepância entre o comportamento delas dentro de casa e aquilo que aparece para fora, vale o comportamento delas dentro de casa. Ou seja, quando é entre quatro paredes o que elas mostram de verdade. Quando elas socialmente são muito agradáveis, muito companheiros, muito legais, muito preocupadas e dentro de casa são bastante diferentes disso, evidentemente estamos diante de uma atitude mais hipócrita, de fachada, de gente que quer só mostrar uma bondade que efetivamente não existe no dia a dia. Muito obrigado pela sua participação e tenho aqui agora um e-mail da Ana, que diz o seguinte. Doutor Flávio, há uma reflexão sua que se tornou para mim uma grande verdade. Diz o seguinte. Os relacionamentos que começam parecidos com a amizade e mantêm esses ingredientes de afinidade e respeito são os de melhor qualidade e de maior durabilidade. Mas, para minha surpresa, eu só tenho me dado mal. Os homens passam a me considerar a melhor amiga deles e sentem atração sexual por mim, mas não conseguem assumir um namoro ou um momento maior. Percebo que me admiram, mas se retraem. E eu cada vez mais me ressinto, porque ser dotado eles acabam por se apaixonar por outras. Parece que ser amiga dos homens é ótimo para eles, mas se desejamos namorar, a situação muda. Será que de fato esse é o melhor caminho? Eu estou errando em algo que faço? Bom, eu espero que sim, Ana, porque senão eu é que errei nas minhas considerações todas. E isso vai ficar pior para mim do que eu gostaria, especialmente nessa altura da vida. O que eu acho é o seguinte. Você está deixando de levar em conta dois aspectos. Primeiro que, quando eu digo que os relacionamentos que se iniciam com a amizade e que vão evoluindo na direção do relacionamento afetivo, é realmente quando isso acontece espontaneamente. Não é quando você conhece um rapaz que te interessa sentimentalmente e você vai lá se empenhar para ficar amiga dele. Porque se você se empenha para ficar amiga dele, evidentemente você passa uma mensagem de que o seu objetivo não é de natureza sentimental. E talvez, inclusive, a própria postura sua, mesmo que eles sintam atração sexual, etc., é menos sensual do que seria se você estivesse com uma posição mais claramente voltada para uma pretensão, vamos dizer assim, sentimental. Porque na nossa cultura, quando você evolui para ser uma amigona, uma melhor amiga, o interesse dele, sentimental e sexual, fica prejudicado. Então, você levou em conta dois erros aí, você acabou cometendo um, é de chegar como amiga. Eu acho que a gente tem que chegar naturalmente e só se for um amigo antigo, que vai aos pouquinhos evoluindo na direção do encantamento amoroso, é que é uma relação sólida e legal. Quando você tem chegada, você conhece um rapaz e tem pretensões sentimentais, não adianta chegar como amigo. Você tem que ver se ele pode vir a ser amigo, ou seja, ser um cara confiável, leal, legal, com afinidade de gosto e interesse. Mas não ficar amiga dele, você tem que dar sinais de que você tem outros objetivos com ele e não este de ficar só amiguinha. E a outra coisa também que você tem que lembrar, sempre, e muito mais importante até do que o primeiro aspecto, é que as pessoas não estão preparadas para relações de boa qualidade. De modo que você buscar uma relação de afinidade, uma relação de amor correspondido bilateral com uma pessoa, com um rapaz, que ainda não está pronto para isso, ele vai fugir mesmo. Ele vai fugir e vai procurar depois uma outra mulher, ou se apaixonar por uma outra mulher, cujas características de personalidade não sejam tão atentes, cuja maneira de ser não seja tão próxima daquilo que talvez ele tenha sonhado para ele para o resto da vida, mas que naquele momento é o que ele consegue ter. Ou seja, uma mulher que tem uma quantidade de qualidades para o encantá-lo e uma quantidade de defeitos que provoque também uma certa retração e defesa da individualidade dele. Ou seja, é preciso que as relações recíprocas de amizade bilateral aconteçam quando os dois estão realmente prontos para isso. E definitivamente a maior parte dos moços não está, de maneira que você vai ter que ter paciência mesmo até que as coisas da vida sentimental dêem certo. A grande maioria das pessoas não é super feliz no amor, de maneira que você tem que ter um pouquinho mais de calma, numa dessas você acaba emplacando um bom relacionamento. Os Divandos de Kovács têm produção de Camila Campanerutz, Diego Matoso, Michele Trombelli e Pedra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Altino Moreira, a Direção Nacional do Jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.